Olá pessoal, Wesley da The One e hoje vou falar de um assunto muito importante. Na realidade eu vou falar do principal investimento do brasileiro, infelizmente. Vamos bater um papo sobre poupança. Isso mesmo, o principal investimento do brasileiro ainda é a poupança. Aqui mesmo na The One, quando a gente faz uma pesquisa e pergunta assim, onde o seu dinheiro está investido, qual é a aplicação financeira que você mais confia, pasmem, mas a grande resposta ainda é poupança. Então se você que está assistindo esse vídeo tem dinheiro na poupança e quer optar e sabe que existem melhores opções, só não sabe porquê ou tem medo de tirar o dinheiro da poupança, vamos aqui a algumas dicas que talvez possa te ajudar. Na realidade eu tenho certeza que vai te ajudar. O hábito de poupar faz com que as pessoas acreditem que poupar significa deixar o dinheiro na poupança e não é bem assim. Poupar significa economizar, guardar dinheiro e colocar em algum lugar. Ponto. A poupança, como ela é de fácil acesso, ela passou a ser o caminho mais fácil para qualquer um que ganha dinheiro colocar o dinheiro lá. Então vamos supor, eu recebo meu salário, meu salário já está lá no banco, o banco já fala assim, olha, já não quer fazer aqui uma transferência automática e investir na poupança? É uma parte da população, infelizmente, ainda diz sim, quero. Vamos falar de alguns motivos importantes. Qual que é o grande motivo de fazer as pessoas ainda investirem em poupança? Como eu já disse, o principal motivo é a facilidade. Meu dinheiro caiu no banco, já vai direto para a poupança, já está investido, eu não tenho que pensar, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que ligar para ninguém, está investido. O segundo ponto é a segurança, ou a segurança que as pessoas acreditam que a poupança tenha em relação a outros investimentos. E para falar em segurança, a gente precisa falar de uma coisa, que é muito importante para vocês. Todos, alguns todos não, mas a maior parte dos produtos financeiros, quando a gente empresta dinheiro para o banco, que um produto financeiro, que o banco está pedindo o nosso dinheiro emprestado, o banco tem parceria com outros bancos e esses bancos em parcerias fizeram um fundo privado. Esse fundo privado se chama fundo garantidor de crédito. Então, o fundo garantidor de crédito, ele está aí para ajudar os investimentos e para funcionar como segurança dos investimentos quando a gente empresta dinheiro para o banco. Então, vamos supor, quando o seu dinheiro está lá na poupança, muitas pessoas acreditam o seguinte, ah, meu dinheiro está na caixa econômica, meu dinheiro está no Bradesco, está na poupança. O que garante se o Itaú quebrar? Não é o Itaú. Se o seu dinheiro está na poupança e o Itaú quebrar, quem garante o dinheiro para você é o fundo garantidor que é composto, um fundo privado composto por esses bancos que garantem até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira. Então, volta lá, resumindo, olha só, se o seu dinheiro está na poupança, da caixa econômica, a garantia do seu dinheiro não é a caixa econômica. A garantia do seu dinheiro é esse fundo privado formado por todos os bancos, pela maior parte dos bancos, que é o fundo garantidor de crédito. Então, se você está com o dinheiro lá na caixa econômica e a caixa econômica quebrar, faliu. Você tem garantia, sim, no seu dinheiro da poupança. Essa garantia é até 250 mil reais. Então, se você tiver 260 mil reais investido, pronto, não foi. 10 mil reais já foram perdidos. Agora, se é até 250 mil, o fundo garantidor te garante. Quebrou a caixa econômica, quem te paga? Esse fundo privado. Tudo bem? Só que o que as pessoas não sabem é que alguns outros produtos financeiros possuem exatamente a mesma garantia que a poupança. Então, como assim? Tudo que é emitido por um banco, quando eu falo tudo, é aquilo que é de nosso conhecimento. Tudo que é emitido por um banco tem a garantia do fundo garantidor. Então, a poupança tem garantia do quê? Do fundo garantidor. O que mais? CDBs. Hum, LCA, LCI, LC e alguns outros produtos financeiros. Isso já faz eu pensar em uma coisa e eu espero que você pense a mesma coisa. Olha só, se eu tenho aqui a poupança me rendendo 6% ao ano, e ao mesmo tempo eu tenho no próprio banco que eu invisto o meu dinheiro, ou em alguma instituição financeira que eu invista o meu dinheiro, um CDB pagando 12% ao ano, onde é melhor eu investir? Sabendo que os dois têm a mesma garantia, tanto a poupança quanto o CDB tem como garantia o fundo garantidor de crédito, não pode restar dúvida que você vai escolher naquele que te paga mais. Você vai colocar o seu dinheiro na poupança, que paga 6% ao ano, ou num CDB que paga 12% ao ano. Sabendo que é a mesma garantia, eu espero que a partir de agora você comece a escolher o CDB que paga 12% ao ano. Como assim Wesley, eu não entendi. É, se você está com um dinheiro, por exemplo, num CDB, ou numa LCA, ou numa LCI, fique tranquilo, porque a segurança desse produto financeiro é exatamente igual à segurança da poupança. A grande vantagem é que nesses produtos financeiros e com esses produtos financeiros, a possibilidade que você tem de dinheiro, a possibilidade que você tem de ver os seus investimentos subindo, é muito maior. Gente, pra terminar, dica. Existem, a gente vive no país dos juros. A gente vive no país da maravilha dos investimentos. Onde você coloca o seu dinheiro, ele vai lá e ele cresce. Pode ser que alguns investimentos sejam melhores que outros, isso é óbvio. Mas comece a escolher melhor. E uma escolha melhor é tirar esse medo tão enraizado que a gente tem de risco, que na realidade é o medo de perder dinheiro, tirar essa vontade de deixar automaticamente o seu dinheiro ir pra poupança, pra poupança, pensando muitas vezes em risco, e colocar em algum investimento um pouco melhor, num CDB, numa LCA e numa LCI. E com isso você pode contar aí comigo, tá certo? Pega aí na descrição do vídeo, se você tem investimento em poupança, assim como eu sei que um monte de aluno meu, um monte de cliente tem, pergunta aí, Wesley, o que é melhor? Esse CDB aqui ou esse aqui? Wesley, o que é melhor? Essa é a LCA ou a poupança? Coloca aí nos comentários que eu tiro suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, curta, deixa aí os comentários e deixe também dicas aí, ou temas que vocês gostariam que fossem abortados nos próximos vídeos, tá certo? Grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, gente!